O Ministério Público do Rio de Janeiro fez uma nova reconstituição no complexo do Salgueiro, onde oito corpos foram encontrados em um manguezal no mês passado. Peritos usaram drones para fotografar e mapear a região. O objetivo é comparar o material com as denúncias de moradores sobre a dinâmica das mortes, ocorridas durante uma operação policial. A gente já ouviu mais ou menos uns 13 policiais do BOPE, mas hoje a reconstituição vai ser de apenas três deles, porque não dá para fazer 13 versões no mesmo dia, ainda mais numa comunidade como o Salgueiro.